E aí pessoal, vamos acender as antenas do celular pra fazer aqui uma foto e um vídeo com essa galera toda aqui, acendendo aí o celular, pra registrar esse momento final, vamos lá, acendendo os celulares aí, as antenas, abre, dá uma abertura, faz uma abertura, faz isso aí, acendendo aí. 155! Essa é a minha sua festa! E o nosso vice-grito chega nos braços do povo profeta! Aplausos! Quem tem compromisso, quem tem palavra, quem ama essa cidade, nos braços do povo, é Thaís e Dito! É 55! Aplausos! 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 Obrigado.